Música Música O Berto procurou ficar na casa dele, aqui, colocando o horário Falou assim, ah fica na minha casa Que ele dormou, acho que nem dormiu Música 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 O que é que você, é só me dar um fozinho O que é que você, é só me dar um fozinho O que é que eu quero ver 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 O que é que você, é só me dar um fozinho O que é que eu quero ver E a forma de ser um canto E o que deu a cadaver E a forma de ser tudo E o que deu a fuma de ser um tome E o que deu a fuma de ser um canto E na nossa bateria, Rafaela. E na nossa guitarra, o Pé-Tor. E nos teclados, as mãos mais rápidas, a gente dá 4, o Henrique e o Davi. E na nossa bateria, o Pé-Tor. E na nossa bateria, o Pé-Tor.